Os Manos do Forró Vote em mim pra ser o candidato do seu coração É na pegada do forró Puxa meu irmão Logo quando eu vi você pela primeira vez Parado de olhando, confesso me apaixonei Aí eu fui chegando pra ficar bem do seu lado E logo perguntei se você tinha namorado Com um olhar envergonhado respondeu pra mim Eu não tenho ninguém, meu coração está sozinho Tô procurando alguém pra começar uma relação Olhando em seus olhos comecei a se falar Cartinha de olhos claros não precisa procurar Eu gostei de você e tomei uma decisão A partir de agora eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração A partir de agora eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não Se quer forró Então tome moçada Logo quando eu vi você pela primeira vez Parado de olhando, confesso me apaixonei Aí eu fui chegando pra ficar bem do seu lado E logo perguntei se você tinha namorado Com um olhar envergonhado respondeu pra mim Eu não tenho ninguém, meu coração está sozinho Tô procurando alguém pra começar uma relação Olhando em seus olhos comecei a se falar Cartinha de olhos claros não precisa procurar Eu gostei de você e tomei uma decisão A partir de agora eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração A partir de agora eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não E de quem é esse suíque? Puxa, meu irmão Eu vou voltar pro interior E não saio do interior Olha que eu nasci É onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior É lá que eu quero viver Olha que eu nasci É lá que eu quero morrer Olha eu nasci no interior Fui morar na cidade Fui fazer faculdade para trabalhar Hoje eu sou formado Agora eu sou doutor Fico no consultório Lembrando do interior Deixei o que eu mais amava Pra tentar na vida Fora lembrei de papai Mamãe Toda saudade Desde agora a vida Não é só dinheiro Também tenho com amor Eu vou pegar as minhas coisas E vou voltar pro interior Oh, oh, oh Eu vou voltar pro interior E não saio do interior Foi lá que eu nasci É onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior É lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci É lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior E não saio do interior Foi lá que eu nasci É onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior É lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci É lá que eu quero morrer E são os manos do forró No pincelho diferente Olha, eu nasci no interior Fui morar na cidade Fui fazer faculdade Para trabalhar Hoje eu sou formado Agora eu sou doutor Fico no consultório Lembrando do interior Deixei o que eu mais amava Pra tentar na vida Fora lembrei de papai Mamãe Pra tentar saudade Desde agora A vida não é só dinheiro Também tem isso Amor Eu vou pegar as minhas coisas E vou voltar pro interior Oh, oh, oh Eu vou voltar pro interior E não saio do interior Foi lá que eu nasci Aonde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior É lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci É lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior E não saio do interior Foi lá que eu nasci Aonde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior É lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci É lá que eu quero morrer Os Menos do Forró Os Menos do Forró Olha o gordinho aí, olha o magrinho aí também Os mano tá tocando pra ganhar nota do céu Olha o menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os manos do vó Bom chão, meu irmão, é o CD, o Gordinho Magno 2021 Renato é guarda do piseiro E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega bem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os manos cantar, a galera balança Esse forró o dia, tô tremendo os paredão É o gordinho e o magrinho agitando a multidão Olha o gordinho aí, olha o magrinho aí também Os mano tá tocando pra ganhar nota do céu Olha os menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os manos do vó Olha o gordinho aí, olha o magrinho aí também Os mano tá tocando pra ganhar nota do céu Olha os menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os manos do vó Vem a curtir, com o gordinho e o magrinho Bota pra moer, meu irmão E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega bem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os manos cantam, a galera balança Esse forró o dia, tô tremendo os paredão É o gordinho e o magrinho agitando a multidão Olha o gordinho aí, olha o magrinho aí também Os mano tá tocando pra ganhar nota do céu Olha os menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os manos do vó Olha o gordinho aí, olha o magrinho aí também Os mano tá tocando pra ganhar nota do céu Olha os menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os manos do vó Os menos Tá estremendo tudo E quando os manos tá tocando, todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa Olha só nosso swing, sente só nosso gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão E quando os manos tá tocando, todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa E vem curtir nosso swing, sente só esse gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró vem a dançar, vamos curtir E quando os manos tá tocando todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa Olha só nosso swing, sente só nosso gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão E quando os manos tá tocando todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa E vem curtir nosso swing, sente só esse gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura a salapada, segura a salapada aí, as manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura a salapada, segura a salapada aí, os manos do forró aí vem dançar, vamos curtir Isso é os manos do forró, vem dançar com nós Os manos do forró Os manos do forró E se quiser dançar, pode chamar que eu vou, hoje ninguém me segura porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar, e tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar É bancadão, e essa é pra tocar nos paredão de som, puxa o meu irmão Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada, eu tô aqui doidodinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina, querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim, tô querendo o que elas querem, hoje eu tô Fazendo, elas estão vindo, tão chegando pra cá, essas meninas estão louca, louca pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura porque tô que tô, tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada, eu tô aqui doidodinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina, tá cheio de menina, querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim, tô querendo o que elas querem, hoje eu tô Fazendo, elas estão vindo, tão chegando pra cá, essas meninas estão louca, louca pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura porque tô que tô, tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura porque tô que tô, tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Os Manos do Forró Os Manos do Forró Tô com a vida de luz por uma simplesinha Eu deixo uma emoção por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de coxinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você É o que me importa Com os Manos do Forró É na pegada do Piseiro Nasce na cidade, na vida de luz Você nasceu na rosa, na vida de luta Mas pra ter você Eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Eles é quem tem amor E se não tiver você Tudo pede um valor É o que me importa É o que me importa E essa é mais um do meu irmão Lucas Prata Tamo juntos, meu parceiro Nasce na cidade, na vida de luz Nasce na cidade, na vida de luz Você nasceu na rosa, na vida de luta Mas pra ter você Eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Eles é quem tem amor E se não tiver você Tudo pede um valor Troca vida de luz por uma simplicinha Eu deixo minha mansão por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormi de colchinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você É o que me importa Troca vida de luz por uma simplicinha Por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormi de colchinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você É o que me importa Meus manos do forró Falando de amor E esse é pra tocar Nos corações apaixonados Sempre quis te conquistar Mas você não me deu valor Só que agora estou em outra Agora tudo acabou Acabou Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Enquanto você me desprezava Mas você não me deu valor Só que agora tô em outra Agora tudo acabou, acabou Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor É na pegada do forró E são os humanos do forró Falando de amor Os humanos do forró Olha que puxa, meu irmão É na pegada do forró Vem comigo assim Olha, cê lembra aquele dia que em ti eu confiei Por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Oh, 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 oh Isso é pra falar de amor Vem com os humanos do forró Olha, cê lembra aquele dia que em ti eu confiei Deixei meu coração nas suas mãos outra vez Pensei que dessa vez seria tudo diferente Uma história de amor que começava novamente Só que meu coração mais uma vez se enganou Errado ele tava e quando você confiou Mas não vou ficar triste com essa sua traição Eu já que superei te tirei do coração Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Oh, oh, oh Não vou mais sofrer por você Eu te dei um oi Você respondeu Tão gentilmente E o tempo foi passando Eu fui me aproximando Me apegando também No apego virou amor Não teve jeito O meu coração Bateu mais forte no peito Te fiz um pedido Responde que sim Eu e você Até o fim Vem ficar comigo Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei o primeiro passo E pra ficar bonito Canta com a gente Cláudio favorito Deixa comigo Manos do porró Pra quem tá apaixonado Essa é demais Eu te dei um oi Você respondeu Tão gentilmente E o tempo foi passando Eu fui me aproximando Me apegando também O apego virou amor Não teve jeito O meu coração Bateu mais forte no peito Te fiz um pedido Responde que sim Eu e você Até o fim Vem ficar comigo Fica do meu lado Vem meu amor Estou apaixonado Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei o primeiro passo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Me dê um abraço Vem meu amor Já dei o primeiro passo É cláudio favorito E os manos do porró Junto e misturado Segura que eu quero ver Meu irmão Os manos do porró Os manos do porró Vote em mim Pra ser o candidato Do seu coração É na pegada do porró Puxa meu irmão Puxa meu irmão Gatinha de olhos lá Não precisa procurar Eu gostei de você E tomei uma decisão A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Do seu coração A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não Logo quando eu vi você pela primeira vez Parado te olhando Confesso me apaixonei Aí eu fui chegando Pra ficar bem do seu lado E logo perguntei Se você tinha namorado Com um olhar envergonhado Respondeu pra mim Eu não tenho ninguém Meu coração está sozinho Tô procurando alguém Pra começar uma relação Olhando em seus olhos Comecei a se falar Gatinha de olhos lá Não precisa procurar Eu gostei de você E tomei uma decisão A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração A partir de agora Eu sou um pré-candidato Do seu coração Do seu coração Gatinha não precisa procurar mais não E de quem é esse Swing? Moda jornada E essa é pra secar o litrão, hein? Se me trair uma vez Eu não acredito mais Você fala Quem ama perdoa O que eu acho É quem ama não trai E se me traiu Foi porque não me amava Agora vem falando Que a sua carne que é fraca Seu amor que é vagabundo Seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco Não é sua carne que é fraca Seu amor que é vagabundo Seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco Não é sua carne que é fraca Seu amor que é vagabundo Seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco Não é sua carne que é fraca Seu amor que é vagabundo Seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco Não é sua carne que é fraca Ei, modão apaixonado, isso é os manos do forró, fazendo o diferente Se me trair uma vez, eu não acredito mais Você fala quem ama perdoa, o que eu acho é quem ama não trai E se me traiu, foi porque não me amava Agora vem falando, que a sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira-lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira-lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira-lata O seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira-lata Seu amor que é fraco, não é sua carinha é fraca Seu amor que é viva, não é sua carinha é fraca Amor que é viva, não é sua carinha é fraca É, um dia vai chegar nosso momento Todo dia eu sonho com nosso casamento Eu não vejo a hora de chegar este momento Tão lindo Vou estar num altar, ali te esperando Vendo você entrar, vestida de branco Sorrindo As lágrimas vão rolar De tanta emoção E o amor vai te acordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe E você dizer que sim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta vai ser a mesma Todo dia eu sonho com nosso casamento Eu não vejo a hora de chegar este momento Tão lindo Vou estar num altar, ali te esperando Vendo você entrar, vestida de branco Sorrindo As lágrimas vão rolar As lágrimas vão rolar De tanta emoção E o amor vai transbordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe E você dizer que sim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta vai ser a mesma Os Manos do Forró É na pegada do Fizeiro Puxa, meu irmão Sabe, aquela carta que eu te escrevi Eu tô achando que você não leu Eu te escrevi com o meu coração Eu só queria te pedir perdão Aquela carta que você jogou fora É o motivo que você vinha agora Me ignorando e pedindo pra voltar E agora eu Eu já escolhi alguém que dá valor Você não me queria, você me esnobou Pegou a minha carta, depois jogou fora Bicho, eu nem te conto como eu tô agora E agora eu tô feliz já com outra mulher Saiba procurar alguém que te quer Não é conto de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo E agora eu tô feliz já com outra mulher Saiba procurar alguém que te quer Não é conto de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo E pra cantar com a gente, chega mais Marquinhos, homem Deixa comigo, manos do forró Sabe, aquela carta que eu te escrevi Eu tô achando que você não leu Eu te escrevi com o meu coração Eu só queria te pedir perdão Aquela carta que tu jogou fora É o motivo que você vinha agora Me implorando e pedindo pra voltar E agora eu Eu já encontrei alguém que me dá valor Você não me queria, só me esnobou Pegou a minha carta, depois jogou fora Deixa eu nem te contar como eu tô agora Agora eu tô feliz com outra mulher Que sai pra procurar alguém que te quer Não é conto de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo Agora eu tô feliz com outra mulher Que sai pra procurar alguém que te quer Não é conto de fada, mas terminou lindo Você saiu chorando e eu saí sorrindo Marquinho Gomes E os manos do forró Junto me chorar Valeu garoto